Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando aqui mais um OFMcast, primeiro podcast de ortopedia funcional dos maxilares do Brasil. E hoje vamos falar aqui de um tema muito bacana. A mãe descobriu que está grávida. Como a boquinha está se formando? E agora? Olá, Patrícia, tudo bem? Tudo bom? A embriologia é uma disciplina, a gente sabe que muitos profissionais não valorizam. A embriologia é uma disciplina que estuda a formação do feto desde o início. Fala um pouquinho para nós da relevância da embriologia e por que as pessoas não valorizam tanto essa disciplina? Na verdade, a embriologia, a anatomia, a fisiologia são disciplinas que são muito pouco valorizadas porque elas são ensinadas na grade curricular muito no início do curso. E o profissional que está ali começando, naquela ânsia de se tornar um dentista, um médico, um fisioterapeuta, ele não consegue fazer a conexão entre aquelas matérias básicas e a prática clínica dele depois. Então, isso é um erro, é uma deficiência da maioria dos projetos curriculares. Existem algumas modificações em alguns institutos específicos, mas ainda isso deixa a desejar. E talvez por isso seja esse problema. As pessoas acham chato, vendem a apostila, nem compram o livro, compram a apostila e depois terminou aquele período, vende, não entende. Muitas vezes, logo no primeiro período, já tem essa disciplina, então fica aquela coisa, às vezes, não percebe a relevância. Exatamente. Bom, vamos falar, a mãe descobriu que está grávida e tudo, e a gente sabe aí que por volta da quinta, sexta semana de gestação, a gente já tem muita coisa falando em termos de boca. Então, o que já está acontecendo em termos de boca nessa fase? Pois é, olha só, ela acabou de saber que está grávida, né? Então, assim, na quarta semana atrasou a menstruação, aquela coisa, e depois foi fazer o exame, agora está grávida. Já está aí na quinta, quase sexta semana. E, praticamente, a gente já teve uma série de questões importantes acontecendo que vão ser determinantes na formação da boca. Por exemplo, tem uma coisa que é muito interessante a gente lembrar. A gente era um cilindro. Sim. Primeiro a gente era um disco e depois a gente virou um cilindro. Então, a gente, embriologicamente, primeiro é assim, vira um cilindro. E esse cilindro, depois, ele dobra e faz uma curva, vira um C, né? Bom, quando a gente vira esse C, tem duas regiões muito importantes que chamam, isso aqui em cima é o prosencefalo e isso aqui é a eminência cardíaca. Aqui está o resto do embrião. Então, a gente tem cérebro e coração. E aqui tem um buraco no meio, porque virou um cilindro e ficou com um buraco. Esse buraco entra aqui e sai lá na cloaca. Então, o que é isso aqui? É a boca. É a boca primitiva, que é chamada de estomodeu. Lembra que chamava esse nome? E o estomodeu, ele é formado pelo cérebro e pelo coração. Isso não é interessante a gente pensar que a boca primitiva tem uma correlação direta, né? Tanto com o cérebro. Com o cérebro quanto com o coração. É muito interessante pensar nisso. Bom, isso tudo já aconteceu logo no início. A mãe nem estava imaginando que estava grávida. Aí, em seguida, começam a ter brotamentos, que são uns arquinhos que vão se formar, crescendo daqui para trás, e vão separar o cérebro do coração. E então, vão formar exatamente o sistema estomatognático, a região onde a gente trabalha. São os famosos arcos branqueais. Então, a gente vai ter, especificamente, três arcos branqueais muito importantes para a gente discutir a respeito deles. Legal. E assim, por que seria tão importante a gente saber e entender as estruturas que vêm derivadas dos arcos branqueais, as estruturas principais? Exatamente. Essa pergunta é fundamental, porque é o seguinte, dentro de cada arco branquial, a gente tem um feixe vascular, um feixe nervoso e uma cartilagem. E todas as estruturas que derivam daquele arco branquial, elas vão ter conexão com esse feixe nervoso, com esse feixe vascular e com essa cartilagem de alguma forma. Então, vai haver uma interface entre todas as estruturas que derivaram de cada arco branquial. Isso é muito importante para a gente pensar. Entendeu? Interessante demais. E aí, quais seriam os principais arcos branquiais que nós, como cirurgiões dentistas, deveríamos lembrar? É. Nós precisamos, principalmente, lembrar do primeiro, segundo e terceiro. Qual que seria o nervo craniano que é responsável por enervar todas as estruturas do primeiro arco branquial? O nervo dos dentistas, que é o trigênio. E do segundo arco branquial? O nervo facial, que também tem relação direta conosco. E do terceiro, o glosso faríngeo. Então, o trigênio, o facial e o glosso faríngeo são nervos cranianos que têm uma relação direta conosco. Então, é muito importante a gente saber disso. Bom, uma outra estrutura, vamos falar assim, que nos remete aí quando a gente fala da embriologia, seria os somitos. Sim. Então, assim, o que são os somitos? O corpo é todo segmentado? Como é que a gente pode colocar isso aqui? Então, nós falamos dos arcos branquiais, que estão aqui, e em seguida, daqui para baixo, vai haver pequenas segmentações que são chamadas de somitos. Então, esses somitos, eles são dois bolinhos de massas embriológicas que ficam ao lado do tubo neural, né? O tubo neural era aquele tubo que vai formar a medula e o cérebro. E aí, ao lado, a gente tem esses somitos que vão dar origem também a estruturas, e cada somito dá origem a estruturas que vêm daqui para frente também. Dessa forma, nós todos somos completamente segmentados. Segmentados. Interessante demais. A língua, né? A gente acabou de falar sobre alguns farinhos e tudo. A língua é uma estrutura, assim, fundamental, né? De grande importância no sistema estomato gnático. E qual que é a origem embriológica da língua? Pois é. Essa é uma questão extremamente relevante. Por quê? Porque nós não podemos esquecer do papel relevante dela, como você disse. E isso é tão importante que o professor Carlos Roberto Douglas, que para mim é o maior estudioso de fisiologia oral que eu conheci, ele sempre falava que o sistema não devia chamar sistema estomato gnático. Devia chamar sistema estomato glosso gnático, por causa da relevância da língua dentro do sistema. Para você ter uma ideia, a língua, ela deriva do primeiro, do segundo, do terceiro arco blanquial e dos somitos occipitais. Ou seja, ela tem uma característica extremamente complexa nessa formação, né? Então, os dois terços anteriores da língua têm uma derivação do primeiro e segundo arco blanquial. O terço posterior da língua tem uma derivação do terceiro arco blanquial. E o somito occipital, ele vai caminhar trazendo uma parte muito importante da língua e principalmente trazendo a inervação do hipogloso, que é o nervo que é referente ao somito occipital, e vai fazer a inervação motora da língua. Ou seja, ainda por cima, a gente ainda tem o vago, que inerva a parte que a gente não enxerga da língua. Então, vamos pensar, dos 12 nervos cranianos, a gente tem trigêmeo, facial, glossofaringeo, hipoglosso e vago, inervando a língua. Quer dizer, dos 12, a gente tem 5 inervando a língua. Imagina a relevância da língua. Nós não podemos deixar de pensar nisso. Então, quando a gente trabalha com uma intervenção ortopédica funcional, que move a língua, que muda a postura da língua, imagina a repercussão que isso vai ter no sistema como um todo. Exatamente. Sem dúvida. Então, assim, fica claro para nós, só nessa pequena discussão que a gente teve aqui, da relevância que é estudar e entender a embriologia, para poder entender mais e exercer melhor a prática da ortopedia funcional. Sem dúvida. É impossível que a gente faça a ortopedia funcional dos maxilares sem compreender a origem embriológica das estruturas. Porque isso tem uma repercussão muito grande na clínica, nas decisões clínicas que a gente vai ter que tomar. Então, é importante demais que a gente se remeta à origem embriológica. Nós estamos falando aqui rapidinho, mas isso é um assunto para aulas e aulas e aulas. É só dando um toquezinho aqui. Bacana demais. Bom, nos próximos dois, a FMCast, dada a relevância desse tópico, a gente vai continuar discutindo esse tópico tão relevante aí. E para quem quiser conhecer e se aprofundar mais na ortopedia funcional dos maxilares, no início de junho, a professora Patrícia Valério vai oferecer os famosos Masterclass, que são aquelas aulas magnas, onde ela vai explicar todo o conceito, vai colocar várias dicas, várias formas de apresentar casos clínicos, para quem quiser entender. As inscrições para essas Masterclass são feitas clicando nesse link aqui abaixo ou pelo link na bio do Instagram da Dra. Patrícia Valério. Então, esperamos todos vocês lá. Então, esse foi o nosso AFMCast de hoje. Quem gostou, deixa aqui o seu like. Se não estiver inscrito ainda, se inscreva no canal da Dra. Patrícia Valério. Ative o sininho para receber todas as novidades e ficar sempre por dentro do mundo da ortopedia funcional dos maxilares. Até a próxima quinta. Um abraço.